Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um produtinho pra pele nacional Muito pedido por vocês E a gente vai conferir todos os detalhes e a minha experiência Com o BB Blur da Tracta E fique ligadinho até o final que vai rolar uma super comparação Com o BB Blur da La Roche-Posay Foi meio que uma novela pra adquirir esse produto Já fazia tempo que eu recebia pedidos de resenha E daí que quando finalmente encontrei Eu não conseguia adquirir Só tinha mostruário, pedi pro vendedor me vender o mostruário Pra poder testar, pra poder trazer a resenha pra vocês E ele não quis vender pra mim Era o único produto disponível na loja Só que passado um tempo, o pessoal da loja entrou em contato comigo Avisando que tinha chegado mais produtinhos Mais opções de cores E no fim das contas me presentearam com um produtinho Que eu vou chorar ninguém E eu ganhei da loja, porque sim Uma loja que fica aqui no Rio de Janeiro Sempre tô nessa loja fazendo algumas comprinhas Correndo atrás de novidades pra trazer pra vocês Bora agora pra resenha Falar sobre o BB Blur da Tracta É um produto que combina dois produtos em um Já nos remete a ideia de BB Cream E Blur, aquele famoso produto que proporciona Efeito óptico da pele, minimizando os poros Efeito Photoshop que ficou muito conhecido em alguns produtos Inclusive o primeiro produto que eu conheci E tive contato com essa proposta de Blur Foi o Reptilift Blur Magic da L'Oreal Então digamos que seja a combinação de BB Cream Com o Blur em um só Com a diferença que não é um produto que tem Sua função principal de dar cobertura Ele age mais como o primer Porém tem esse plus de cobertura E você pode utilizar tanto sozinho Se você gosta de uma maquiagem leve, praticamente nada Assim como eu Quanto combinado com a base, utilizando antes E daí ele vai agir como prime Minimizar os poros, as linhas de expressão Segura a maquiagem por mais tempo Essa versão da Tracta em bisnaguinha Contém 30 gramas A embalagem tem praticamente a mesma tonalidade Dessa versão da Efeclair Segundo a marca É um produto que proporciona efeito mate Controla a oleosidade Suaviza a aparência dos poros dilatados Oil Free Ainda diz aqui que sua fórmula de prime Com efeito Blur Uniformiza a pele Na loja porque sim é vendido pelo valor de 30 reais Na minha opinião, tá um valor ok Inicialmente a Tracta tinha lançado apenas a cor médio e escuro Agora eles adicionaram a cor clara Um ponto que achei bem interessante Porque particularmente achei o médio bem escuro Inclusive assim que eu comentei sobre esse fato Que eu tinha achado que ele tinha oxidado bastante Muita gente comentou comigo Que era um produto que se adaptava ao tom da sua pele E eu até fiz essa observação com algumas meninas Eu falei, não gente, ele oxidou Não vi nada informando que é um produto que se adapta ao tom da pele E nem encontrei essa informação na embalagem ou site da marca Agora vocês vão conferir a aplicação na minha pele Aproximei bem Ele é um produto de textura em creme Que lembra bastante mousse Vou passar aqui, ó Vocês já vão ver a sua textura Muito agradável pra espalhar Desliza super fácil Textura levemente siliconada Por isso até que espalha fácil desse jeito E a melhor forma de aplicá-lo é com os dedos Inclusive já tentei aplicá-lo com esponjinha e pincel Mas não deu certo não, gente Suga bastante Não adere tão bem a pele quanto aplicar com o dedo E assim como o primer não é pra você carregar tão Eu tenho utilizado ele tanto sozinho quanto com base Mais sozinho do que com base Ele já proporciona uma cobertura ideal pro meu dia a dia Então veja a diferença Aqui sem nada Minha pele com as manchinhas Um pouquinho de vermelhidão E aqui desse lado com o BB Blur da Tracta Primeira conclusão que a gente tira assim já de imediato É o quanto ele deixa a pele mais opaca Realmente deixa o efeito e acabamento bem mate Mesmo que leve Mas ainda assim eu achei que deu uma boa uniformizada É aquele acabamento e cobertura bem leve, natural Passa o dedo assim você sente uma suavidade bem gostosa Sobre os poros Minha pele limpa Vocês visualizam os poros As linhas de expressão aqui e tal Ele não minimiza 100% Não é aquela coisa que pá Deixa sem poros nenhum Mas aparentemente dá uma amenizada bem bonita Parando um lado com o outro Dá uma diferença boa Ó Pele veludada Cobertura bem levinha, natural Mas aqui ainda assim uniformiza E efeito mate Efeito opaco Bem perceptível Ele tem uma fragrância que lembra bem A base da Tracta de alta cobertura Não sei descrever muito bem pra vocês Mas quem já teve essa base Provavelmente vai identificar fácil Vou pegar uma base aqui Pra aplicar em cima do Prime Pra vocês verem a ação Vou aplicar essa base aqui Super mate Daquia de Ciberniz Aplicar bem de leve Base aplicada Aqui desse lado sem Aqui desse lado com Primer e base Ao toque e visualmente Vocês percebem uma diferença bem bacana Arrisco a dizer que de longe Fica até mais bonito Do que bem de pertinho E com relação a transferência Ele não é um produto que transfere Ele segurou super bem na minha pele Durante um bom tempo Como ele tem essa textura siliconada Quem tem pele oleosa Acredito que tem que ter um pouco mais de cuidado Aplicar pó pra selar um pouco mais Segurar por mais tempo Mas não é nada demais Agora eu vou aplicar o Efa Clare Desse lado Já tem resenha desse produtinho aqui no canal Mas vale relembrar Até porque a gente está fazendo a comparação A versão da La Roche Como eu disse Tem um tom de embalagem bem parecido Contém 30ml de produto A sua textura também é em mousse Porém em mousse bem mais denso É a cor universal Só vende uma tonalidade Aí diz que é uniformizador de oleosidade Efeito óptico instantâneo Diferente da Tracta Esse produtinho da La Roche Contém FPS 24 E vitamina E em sua composição Vou aplicar aqui agora pra vocês verem Ele é um pouquinho mais escuro Do que o da Tracta Espalha super bem também Tem uma textura muito siliconada Bem agradável Só que a sua base siliconada É bem mais perceptível Nessa versão da La Roche Do que o da Tracta Quem tem pele erosa Tem que usar bem menos Se você carregar com o passar do tempo Ele fica meio oleoso Fica meio grudento Transfere um bocado Até porque essa sua textura E pigmentação é mais intensa Ele também tem esse acabamento mate Deixa a pele bem opaca Com relação a poros dilatados Ele minimiza mais do que o da Tracta Ao toque a pele Fica com o acabamento Bem mais aveludado Na minha opinião Eu dividiria da seguinte forma Da Tracta Pra quem tem pele oleosa E esse da La Roche Pra quem tem pele mista Quem tem pele normal A seca Que ele fica mate Por ele não fica tão sequinho Quanto o da Tracta Vou aplicar a base também Pra ser justa com os dois E ficar uma resenha decente Ambos fazem com que a base deslize Maravilhosamente bem A diferença é que meu pincel Tá um pouquinho sujo E eu finalizo com a esponjinha Pra não deixar tão lá Usei esses dois produtinhos Por quatro horas E vou compartilhar com vocês De um lado Eu apliquei o Baby Blur da Effaclay Assim como eu mostrei pra vocês anteriormente Espalhando com o dedo E do outro lado Eu fiz a aplicação do Baby Blur da Tracta Acredito que com essa iluminação A textura seja bem mais perceptível Olha o da Tracta Como ela é mais suave Ela é melhor pra espalhar A da La Roche Realmente é um pouquinho mais pesadinha Daí espalhei com o dedo normalmente Mais uma vez Mostro pra vocês o resultado dos poros E o quanto fica opaco Desse lado com a Effaclay É aquela minimizada bem suave Mas que sim minimiza um pouco E o da Tracta Agora eu vou aplicar a base Da Quintest Perenice A mesma base anterior Super Matte Espalhei com o pincelzinho Depois só apliquei um blush Máscara pra sírio Cine Fumbal Pronto, acabou Essa foi minha maquiagem do dia 11 da manhã tive que sair E retornei às 3 da tarde Durante 4 horas Eu achei que seu resultado foi bom Foi super positivo Já tinha testado outras vezes Por mais horas É aquilo É um BB Blanc Tem cor Age como BB Cream Ou como pré-maquiagem Na minha opinião Ele atua super bem Tem uma fixação boa E ótima durabilidade Dentro do que ele se propõe Na minha opinião Duas diferenças são bem gritantes Entre a versão da La Roche E da Tracta Primeiro com relação à textura A textura da La Roche É bem fiel à mousse A tonalidade de Ambers É bem próxima Sendo que o tom da La Roche É mais escuro A Tracta ganhou com relação à textura Senti que tanto espalha Quanto adere melhor à pele Em questão do plus de tratamento Que ela possui Tanto a vitamina E Quanto a EFPS 24 E acredito que esse seja Um dos motivos O qual encareçam tanto esse produto Na época eu paguei R$119,00 Se eu não me engano Mas já era meio que esperado Já que se trata de uma marca Bem conhecida com relação A essas questões de cuidados E tratamentos Apesar de não ter esses fatores Super importantes Para a nossa pele Achei que o resultado de ambos Se assemelhou bem Apliquei um batonzinho E um blush de leve Para dar uma melhorada E essa foi a resenha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de compartilhar aqui Com a gente sua experiência Se você já testou O BB Blur da Tracta Assim todas nós avaliamos A performance desse produto Em outros tipos de pele Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Clica aqui em gostei Para saber que você gostou Se inscreva no canal Para ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau 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 Tchau